Primeira coisa que você precisa entender, o travesseiro de mordida é um equipamento que foi desenvolvido para que o cachorro, desde o primeiro instante da mordida, já tenha uma sensação tátil de boca cheia. Esse é o principal objetivo. Beleza, existem cães extremamente novos que mordem pesado. Existem cães extremamente novos que mordem de boca cheia, mas não tem força no masseter. Eles não têm força para prensar o travesseiro de mordida. A gente não compra o travesseiro de mordida pela dureza, a gente compra o travesseiro de mordida pela densidade. No site, esse link que está aqui, você tem lá três travesseiros de mordida. É só você entrar em cada um deles para você entender o que significa esse lance da densidade. Mas eu aconselho sempre, se você estiver na dúvida, compre o de densidade menor. Por quê? O de densidade menor não vai promover o seu cachorro mascar o equipamento. O de densidade maior, se ele não consegue apertar, a primeira coisa que o cachorro pensa é Ah, deve ser porque a boca não está tão cheia. E às vezes a boca está cheia, só que ele não tem força. Então ele fica mascando para tentar morder mais forte. Só que ao mesmo tempo que você está brincando com o cachorro, você acaba promovendo uma mordida que não tem o quê? Uma constância. A gente precisa que o cachorro aprenda a bater e ficar. Prensar aquilo dali. Outra coisa comum, que não é com relação à pergunta, mas mesmo assim eu vou falar, é o fato de vocês promoverem a brincadeira do travesseiro de mordida, fazer um cabo de guerra com o cachorro solto. No início, não façam isso. Não dê chance do cachorro aprender a pegar o pilo e ir embora, o travesseiro de mordida, ou ficar mascando ele. Ancora o cachorro através do peitoral.